São horas de deitar. Vamos lá, senão vai ser tarde para a história. Então, onde é que tínhamos ficado? Todas as noites, à hora de deitar, o pai de Sofia transforma-se no príncipe de um mundo encantado e inventado para ela. A história começa dentro de dois minutos. E todas as noites... Vou já, princesa! O príncipe salva a sua princesa. Até que um dia... Como assim, não há história? Pai, eu tenho 11 anos. Já posso inventar as minhas histórias sozinha, percebes? Já foste, meu amigo. Bom dia, Max. Senhor! Não pode entrar, vai chegar o príncipe. Eu é que sou o príncipe. Vá lá, vem ele. O príncipe. O que é que foi isto? As melhores histórias são vividas em família. O meu pai esteve sempre presente, mas a partir de certa idade, preferia que ele me desse algum espaço. O esquecimento é o lugar para onde vão os personagens que já não entram em uma história. Desaparecem. Para sempre. Bem-vindo ao esquecimento. Explicas-me isto? Estás a brincar comigo? Não podes ler isso. Eu faço o que quiser, sou teu pai. Também costumava fugir? Tu és um super pai, mas tens de deixar crescer. Quer dizer que estou aqui preso e não há saída. Não deixas que te esqueçam, príncipe. Todas aquelas histórias para acabar esquecido. A princesa está em perigo. Vem de ir. Um príncipe em apuros. Brevemente nos cinemas. Brevemente nos cinemas. E deixa darum, ó. Um novo baguro. Um novo baguro. Amém.